E o assunto de hoje é sobre elas, sobre as células. As células foram observadas pela primeira vez por Robert Huck em 1665. Robert Huck observou no corte de cortiça várias estruturas pequenas como se fosse uma cela. E a partir disso ele deu o nome de célula para cada uma daquelas estruturas. Na realidade, o que Robert Huck observou foram paredes celulares que compõem a célula vegetal. Bem mais tarde, dois cientistas alemães, chamado Matthias Schneider e Theodor Schwann, eles propuseram a teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são compostos por célula. Ou seja, todos os seres vivos são constituídos de célula. Logo, a célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. Essa menor unidade morfofuncional forma todos os seres vivos. Tanto os seres unicelulares, que são seres que apresentam somente uma célula, quanto organismos pluri ou multicelulares, porque são organismos que apresentam muito mais do que uma célula. Então, as células são divididas em dois grupos, células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são as células de bactérias. São células que não apresentam núcleo, delimitado por uma membrana chamada carioteca. Por isso que o nome é procariótica. São células que surgiram antes, pró, da carioteca. Um bom exemplo de células procarióticas, vocês podem observar, são células de bactérias. As células de bactérias apresentam a estrutura básica, de fora para dentro. Parede celular, essa parede celular vai dar forma àquela bactéria, o formato dela. A membrana plasmática, que delimita o meio intracelular, ou seja, dentro da célula, do meio fora da célula, chamado de extracelular. O protoplasma, que é um ambiente aquoso, na qual ocorrem as principais reações, ou a maioria das reações químicas dessa célula. Ela também tem material genético, DNA, RNA, só que o DNA de uma célula procariótica é circular. Também tem o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteínas. E algumas bactérias podem apresentar outras estruturas. Uma delas, que é bem específica de células procarióticas, são os plasmídeos. As células eucarióticas são divididas em dois tipos. Células eucarióticas animal e células eucarióticas vegetal. A célula animal, como esse exemplo aí, de fora para dentro, ela apresenta uma estrutura externa chamada de glicocálise, que está ligada diretamente à membrana plasmática. Esse glicocálise é responsável pela identificação do meio extracelular, ou até mesmo sinalização célula-célula. A membrana plasmática delimita o espaço intracelular do espaço extracelular. Adentrando a membrana plasmática, nós temos o citoplasma, que é a parte também conhecida como mieloplasma, que é a parte aquosa da célula, onde ocorrem os principais processos metabólicos. Partindo para o núcleo dessa célula, existe uma membrana que separa todo o material nuclear do resto da célula, que é chamada de carioteca. Por isso que o nome é eucariótico. Eu vem de verdadeiro, então verdadeira carioteca. E lá no núcleo tem todo o material genético dessa célula, tanto o DNA quanto o RNA, que é produzido nesse espaço e encaminhado para o citoplasma. Bem colado ali na carioteca, existe o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático pode assumir duas conformações, dependendo do que a célula está produzindo naquele momento. Quando a célula está produzindo lipídios, ou seja, gordura, o retículo está na forma lisa. Quando a célula está produzindo proteínas, o retículo está na sua forma rugosa, ou granuloso. E esses grânulos são ribossomos que estão aderidos à membrana do retículo. Também no citoplasma existem outras estruturas, como o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é responsável por finalizar e encaminhar as moléculas que são produzidas pela célula. Finalizar a síntese de proteínas e encaminhar proteínas recém sintetizadas, lipídios e açúcares, por dentro da célula. O complexo golgiense também é responsável por produzir o lisossomo. O lisossomo é uma vesícula responsável pelo processo de digestão intracelular. É uma vesícula que contém uma quantidade grande de enzimas digestivas e é produzido diretamente lá no retículo endoplasmático, quando a célula faz o processo de digestão intracelular. A mitocôndria, uma organela presente na célula eucariótica, é responsável pelo processo de produção de energia no corpo. Só que esse processo de produção de energia é de forma aeróbica, ou seja, com o consumo de oxigênio. E também existe o citoesqueleto, que é responsável pela forma dessa célula animal. Então, esses são alguns exemplos de estruturas e organelas presentes em células animais. Partindo para a célula vegetal, já começa na parte externa tendo uma diferença em relação à célula animal. A célula vegetal, de fora para dentro, apresenta uma parede celular, e foi essa parede celular que Robert Huck observou quando ele fez um corte de uma cortiça e observou esse corte numa lente de aumento. A parede celular confere rigidez à célula vegetal. É o que a gente utiliza hoje em dia como madeira. Madeira é basicamente parede celular. Adentrando a parede celular, tem a membrana plasmática. A membrana plasmática também separa o meio extracelular do meio intracelular, fora da célula, dentro da célula. O citoplasma, é a parte interna da célula, como já comentei, é onde ocorrem os principais processos metabólicos. E a célula vegetal apresenta todas as estruturas e organelas que já foram comentadas na célula animal. Porém, existe uma organela que a célula animal não tem, que é o cloroplasto. O cloroplasto é responsável pelo processo de fotossíntese. Não é à toa que as células vegetais são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento. A partir da organela cloroplasto, as células vegetais têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, pegar moléculas inorgânicas do ambiente e transformar em moléculas orgânicas. Acredito que após essa comparação entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, e em relação a uma célula eucariótica animal e vegetal, vocês ficaram curiosos para compreender o que acontece em cada estrutura, ou seja, qual é a função de cada estrutura. Então, nós vamos falar brevemente um pouquinho sobre a função de cada estrutura. E tem que ficar uma coisa bem clara, que cada estrutura, ela colabora para o todo, ou seja, para o funcionamento daquela célula e para o funcionamento daquele organismo. Primeiro, vamos falar sobre a parede celular. É encontrado parede celular tanto em células procarióticas, ou seja, em bactérias, quanto em células de tecido vegetal ou até mesmo em células de fungos, que são semelhantes à célula de tecido vegetal. A parede celular, ela confere rigidez à célula, então ela garante essa estrutura rígida. Nas bactérias, a parede celular, além de garantir a rigidez, também garante o formato dessas células. Em relação à membrana plasmática, a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, ela é seletiva, ela permite ou não a entrada e a saída de determinada molécula, determinada estrutura para dentro ou para fora da célula. O citoplasma é responsável por manter o ambiente dentro da célula acoso, ou seja, um ambiente com água, com uma característica acosa, e a maioria dos processos químicos ocorrem em meio acoso. Logo, o citoplasma garante o meio adequado para que aquela célula sobreviva. O núcleo, numa célula eucariótica, ele tem uma função muito importante. Todo o material chamado de material nuclear, ou seja, DNA, RNA, fica lá no núcleo. Ele está lá e alguns processos, como a transcrição, como a replicação do DNA, ocorrem lá no núcleo. Então, o núcleo, ele delimita todo o material genético da célula para o restante da célula. Então, numa célula eucariótica, esse material genético está guardado num local, esse local é o núcleo. Numa célula eucariótica, esse material não está guardado num compartimento. Então, podemos pensar da seguinte forma. Numa célula eucariótica, tudo ocorre ao mesmo tempo. Tudo ocorre no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. Numa célula eucariótica, não. Tudo é compartimentalizado. Todos os processos ocorrem dentro do seu próprio compartimento. Isso garante com que uma divisão celular de uma célula eucariótica ocorra de uma forma muito mais rápida. Em compensação, o erro de replicação de uma célula eucariótica é muito maior. Se comparado a uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica, o processo de duplicação é muito mais lento. Automaticamente, o erro é menor. Em relação às organelas citoplasmáticas. A mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia das células. Não é à toa que a mitocôndria é considerada uma fábrica de energia. A partir do processo de oxidação da matéria orgânica, a mitocôndria consegue produzir uma grande quantidade de ATP. E ATP é energia para o funcionamento da célula. Especificamente em células vegetais, tem uma organela chamada cloroplasto. O cloroplasto é responsável pelo processo de fotossíntese. Como nós já comentamos, a fotossíntese é o processo de fixação de carbono. Esse carbono é fixado na forma de composto orgânico. Indo agora para o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é responsável pela síntese, tanto de lipídio quanto de proteína. Quando ele está realizando o processo de síntese de lipídios, ele fica no seu formato liso. Quando ele está realizando o processo de síntese de proteínas, ele está no seu formato granuloso ou rugoso. O complexo Golgense tem três funções básicas. Primeiro, a primeira função do complexo Golgense é finalizar a produção de proteínas. É lá no complexo Golgense que ocorre a finalização do processo da síntese de proteínas. O segundo papel do complexo Golgense é o endereçamento dessas moléculas para dentro da célula ou fora da célula, dependendo de que tipo de molécula foi produzida pela célula. E o terceiro papel muito importante do complexo Golgense é a produção dos lisossomos. Os lisossomos são vesículas ricas em enzimas digestivas. E os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, aquela digestão que ocorre dentro da célula. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a teoria celular. Entramos no assunto sobre tipos de célula. Falamos sobre células procarióticas, sobre células eucarióticas. E fizemos um resumo das características de estruturas e organelas dessas células. Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e queria falar um pouquinho só de física com você. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado para sempre. Será que vale a pena ficar parado em 2020? Enquanto o tempo está passando? A segunda lei, o corpo tem uma massa. Se houver uma força externa, ele pode apresentar uma aceleração. Será que vale a pena? A gente sofreu uma força externa para poder sair do lugar. A terceira lei de Newton diz que toda ação produz uma reação em sentido contrário. Então esse carrinho pode até ir para frente. Mas é necessário deixar algo para trás. Então eu desejo a você que deixe para trás todos os problemas e que você supere todas as dificuldades. Albert Einstein diz que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Te desejo muito sucesso escolar. Um forte abraço e tchau, tchau.